Música Mais novidades no vídeo de hoje, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos do Rio de Janeiro anuncia duas novas linhas para a região da Ilha do Governador. A Ilha do Governador é a área de operação de duas empresas, que é a Paranapuã e a Aviação Ideal. Bom, a primeira linha da Aviação Ideal, que vai ser uma linha em caráter experimental da sigla LSD-61, também ou linha 921, que vai fazer o trajeto Bancários-Ribeira. De acordo com as informações da Aviação Ideal, serão dois carros operando nessa linha. Deve ser uma linha praticamente de trajeto curto. Nas redes sociais da Aviação Ideal, ela detalha como será a operação dessa linha, o itinerário de ida e volta. Na página da rede social, até mesmo no Instagram da Aviação Ideal, você encontra todos os detalhes de como será feita a operação dessa linha. A outra linha é a linha SBB901, Bananal Bom Sucesso, que é operada pela Transporte Paranapuã. Esse serviço, que é um serviço especial, vai contar com horários específicos, com o itinerário alternativo, passando pelas praias de Cocotá e Congonhas de Campos. Então, com isso então, a Prefeitura do Rio está realizando mais um projeto da retomada de linhas ou até mesmo criação de novas linhas de ônibus no Rio de Janeiro. De acordo com os dados, já foram 70 linhas de ônibus retomadas só na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso não significa que novas linhas se impeçam de ser criadas. Ainda assim, novas linhas podem ser criadas ou até mesmo retomadas. Principalmente linhas que deixaram de operar até mesmo há alguns anos ou até mesmo no período da pandemia. Então é isso, gente. Essa é uma das novidades que eu tenho para passar para vocês. Em breve, mais novidades sobre retomada de linhas na cidade do Rio de Janeiro. Para quem gosta desse tema e acompanha sempre o meu canal, continue compartilhando todas as novidades. Quem está chegando agora e quem ainda não conhece o canal, que gosta desse tema, fica o convite para se inscrever no meu canal para acompanhar todas essas novidades. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.